O que significa visto por último? Aqui eu vou entrar em uma conversa, ok? Eu vou entrar em uma conversa para mostrar para vocês. Eu vou entrar na conversa da minha mãe, ok? Então, olha só, perceba que minha mãe, logo aqui embaixo, né, do nome dela, apareceu uma mensagem. Eu vou entrar de novo para vocês verem. Então, eu entrei, aqui está aparecendo visto por último às 8 horas da noite. Então, minha mãe, nesse momento, ela não está no WhatsApp. Eu sei que ela está acompanhando a aula aqui. E aí, eu consigo ver a última hora que ela entrou no WhatsApp. Então, aqui está falando 8 horas da noite foi a última hora que entrou. E aí, tem como você também desativar essa opção para que quando você entre no WhatsApp e depois saia, a pessoa não consiga ver qual foi a última hora que você entrou. Então, também é um recurso de segurança. Eu vou voltar aqui. Opa, apertei sem querer. Deixa eu voltar para o WhatsApp. Então, eu vou voltar nas configurações, ok? Aperto nas três bolinhas e vou em configurações. E aí, é lá naquela opção de contas e privacidade. Se aí, é nessas opções aqui, ok? Então, visto por último, é aquilo que eu estava mostrando para vocês. Se eu apertar aqui, aqui vai estar falando. Então, todas as pessoas têm a capacidade de ver quando eu entrei por último. Se eu apertar na segunda opção, está falando o seguinte. Somente os meus contatos podem ver quando eu entrei por último. E aqui, no final, eu posso marcar ninguém. Ou seja, ninguém pode ver quando eu entrei por último, ok? Mas eu gosto de deixar essa opção ativada também. E aí, no final, eu vou deixar essa opção ativada também.